Eu sei, você está cansado de saber que a velocidade da luz é constante no vácuo. Mas você sabia que o espaço e o tempo se contraem ou esticam para manter essa velocidade constante? Já se perguntou por que a luz viaja exatamente a essa velocidade? Cerca de 299.792.458 metros por segundo? E não mais rápido ou mais devagar? Será que há uma razão para isso ou é apenas uma coincidência cósmica? Nesse vídeo, você vai entender a velocidade da luz e a sua importância para o nosso universo. Agora que despertei sua curiosidade, é fundamental começarmos com alguns conceitos básicos para entender a velocidade da luz e a sua importância no nosso universo. Vamos começar pelo mais óbvio. O que é a velocidade da luz? A velocidade da luz, geralmente representada pela letra C, é uma constante universal que mede a rapidez com que a luz se propaga no vácuo. Sua magnitude é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, e essa velocidade é a mesma para todos os observadores, independentemente de sua posição ou movimento. Não importa se você está aqui na Terra andando de bicicleta ou no espaço dentro de um foguete, a luz sempre terá a mesma velocidade. Além de ser a velocidade em que a luz se propaga, a letra C também é a velocidade máxima em que informações e matéria podem se deslocar no universo. Um simples exemplo é que, se o Sol de alguma forma sumir agora, levaríamos 8 minutos e 20 segundos para notar esse evento, porque a luz carrega essa informação e esse tempo é o que a luz leva para viajar do Sol até a Terra. Isso significa que nada pode viajar mais rápido do que a luz, de acordo com o nosso atual entendimento da física. Esse limite de velocidade tem implicações profundas na forma como compreendemos o espaço, o tempo e a energia. Com esses conceitos em mente, agora podemos nos aprofundar no papel da velocidade da luz da teoria da relatividade de Einstein e tentar entender por que ela tem essa velocidade específica. Para compreender por que a luz tem um papel tão importante, precisamos mergulhar na teoria da relatividade especial, desenvolvida por Albert Einstein no início do século XX. Essa teoria revolucionou nossa compreensão do espaço e do tempo e estabeleceu a velocidade da luz como um componente central. A teoria da relatividade especial de Einstein é profundamente conhecida e revolucionária, mas não quer dizer que precisa ser complexa. Vou te explicar de forma simples. Aqui, Einstein afirma que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inicial, ou seja, para alguém que não esteja acelerando ou desacelerando. E a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, independentemente de sua velocidade ou direção. Isso significa que, mesmo que você esteja se movendo em alta velocidade, a luz ainda se propagará a 300 mil quilômetros por segundo em relação a você. Mas por que a velocidade da luz deve ser constante? Imagine que você está dentro de um vagão de trem fechado, que se move a uma velocidade constante e em linha reta, ou seja, um referencial inicial. Dentro desse vagão, se você soltar uma bola verticalmente, ela cairá e, do seu ponto de vista, parece que está caindo em linha reta para baixo. Agora, suponha que há um observador do lado de fora do trem, parado em relação à terra, vendo o movimento da bola através de uma janela transparente. Para o observador externo, a bola que você soltou também cai em linha reta em direção ao chão. Porém, como o trem está se movendo, a trajetória da bola vista pelo observador externo será como uma diagonal devido ao movimento do trem somado à queda da bola. Nesse exemplo, tanto você dentro do vagão quanto o observador externo parado em relação à terra estão em referenciais iniciais diferentes, mas ambos observam a bola caindo de acordo com as leis da física, nesse caso, a gravidade. O primeiro postulado da Relatividade Especial afirma que, independentemente do referencial inicial que se encontre, as leis da física se aplicam igualmente a todos os observadores. Uma das equações mais famosas da física e, digamos, entre aspas, mais simples, a equação E igual mc², derivada da teoria da Relatividade Especial de Einstein, estabelece uma relação direta entre a energia, massa e a velocidade da luz. Essa equação nos mostra que a energia de um objeto é igual à sua massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Vamos ver agora com mais detalhes o que isso significa e como a velocidade da luz desempenha um papel crucial nessa relação. A equação E igual mc² nos diz que a massa e a energia são duas formas diferentes de uma mesma substância, entre aspas. A massa pode ser convertida em energia e, inversamente, a energia pode ser convertida em massa. Mas não tão simples assim. Essa conversão acontece em processos nucleares, como na fusão nuclear que ocorre no Sol, onde a massa de átomos de hidrogênio é convertida em energia na forma de luz e calor. O fator C² na equação demonstra a importância da velocidade da luz nessa relação. O quadrado da velocidade da luz é um número extremamente grande, cerca de 9 vezes 10 elevado a 16 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, o que significa que uma pequena quantidade de massa pode ser convertida em uma enorme quantidade de energia. Isso é evidente em reações nucleares, como as que ocorrem em usinas nucleares e bombas atômicas, onde pequenas quantidades de massa são convertidas em enorme quantidade de energia. A teoria da relatividade especial também nos mostra que, à medida que um objeto acelera e se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva ou massa inicial aumenta. Isso acontece porque a energia cinética do objeto, que aumenta com a velocidade, é adicionada à sua massa em repouso, conforme previsto pela equação E é igual a mc². Esse aumento da massa efetiva é uma das razões pelas quais um objeto com massa não pode atingir a velocidade da luz, já que seria necessário um suprimento infinito de energia para acelerar um objeto de massa infinita. A velocidade da luz é intrinsecamente relacionada às propriedades do espaço-tempo, que é a estrutura quadridimensional na qual vivemos. Para entender essa relação, precisamos considerar os seguintes pontos. Na minha humilde opinião, o resultado mais interessante da teoria da relatividade especial é o fenômeno da dilatação do tempo. Conforme um objeto se move mais rápido em relação a um observador parado, seu tempo passa mais lentamente em relação ao tempo do observador. À medida que a velocidade de um objeto se aproxima da velocidade da luz, a dilatação do tempo se torna mais acentuada, e seu tempo passa cada vez mais devagar em relação ao observador parado, até que se você chegar na velocidade da luz, o tempo para. É como se o tempo não passasse para a luz. Está aí no card acima um vídeo dedicado somente à dilatação do tempo. Outra consequência importante da teoria da relatividade especial é a contração do espaço. Quando um objeto se move em alta velocidade em relação a um observador parado, o espaço, ao longo da direção do movimento, se contrai. Essa contração do espaço também se torna mais acentuada à medida que a velocidade do objeto se aproxima da velocidade da luz. É como se o destino final da sua viagem estivesse cada vez mais próximo de você. Constantes eletromagnéticas e a estrutura do vácuo Graças ao físico e matemático James Clerk Maxwell, com sua teoria eletromagnética, mas mais conhecida como as quatro equações de Maxwell, a velocidade da luz pode ser medida. Essas constantes estão intimamente relacionadas às propriedades do espaço-tempo e à forma como as forças eletromagnéticas interagem com ele. Pense que, no universo, todas as partículas carregadas eletricamente geram um campo eletromagnético ao se movimentarem, criando uma onda que se propaga por si só. Esse fenômeno é afetado por duas constantes universais, a permeabilidade magnética e a permissividade do vácuo. Assim como a velocidade da luz, essas características não variam, independentemente de onde se esteja no universo, e tem valores exatos utilizados nas equações. Nesse momento, porém, nos concentraremos apenas em seus significados. A velocidade da luz pode ser determinada a partir das constantes eletromagnéticas, como a permissividade elétrica do vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo. Essas constantes estão presentes nas equações de Maxwell. A velocidade da luz é igual à raiz quadrada do inverso do produto dessas duas constantes. A permeabilidade magnética descreve a habilidade das partículas carregadas em criar campos magnéticos e elétricos, aspectos cruciais na formação da luz. Já a permissividade do vácuo representa uma resistência do espaço à formação de campos elétricos, como uma espécie de viscosidade cósmica. Maxwell descobriu que os valores dessas constantes são inversamente proporcionais à velocidade da luz, resultando na impressionante rapidez que conhecemos. Imagine um líquido espesso e o quão difícil seria se movimentar através dele. Agora, considere o universo, com sua própria viscosidade e permissividade atuando nas cargas elétricas das partículas. Há também a permeabilidade, que funciona como uma resistência à criação de campos eletromagnéticos. Como o nosso universo possui essas limitações físicas, a velocidade da luz não pode ultrapassá-las. Essa é a natureza do universo, e ninguém sabe ao certo por que esses limites existem. No entanto, eles estão lá, e é possível que outros universos com leis físicas diferentes tenham velocidades limite diferentes do nosso. Antes de Maxwell e suas quatro equações, por volta do século XIX, os físicos perceberam que a luz viajava como uma onda, e um outro tipo de onda que estavam familiarizados era o som. Mas ondas sonoras precisavam de um meio para viajarem, algum tipo de matéria. Então, os cientistas concluíram que as ondas de luz precisariam de um meio, e eles o chamaram de éter. Agora, como você comprova ou refuta a existência de um meio hipotético? Bem, para isso você utilizaria um interferômetro. Esse aparelho detecta variações na velocidade da luz que surgiriam caso houvesse algo como éter. A luz se dividiria por dois braços ortogonais, refletiria de volta ao ponto central, e se concentraria em uma lente, gerando um padrão de interferência. Caso a luz percorresse diferentes velocidades em cada braço, chegaria à lente em momentos distintos, e resultaria em um padrão de interferência diferente, como este. Se o éter existisse, a Terra o atravessaria enquanto orbita ao redor do Sol. Isso faria parecer que o éter estivesse em movimento. Caso a luz dependesse do éter para se propagar, você veria nesse diagrama que a luz que se desloca contra o movimento do éter teria uma velocidade menor do que a luz que se move perpendicularmente ao éter. Logo, o padrão de interferência seria modificado. Contudo, quando o experimento foi realizado, o padrão de interferência não mudou, indicando que nada estava fazendo a luz se mover mais lentamente. Assim, a luz não necessitava de um meio para se propagar. A luz, essa entidade etérea que permeia o cosmos, não é apenas uma manifestação de velocidade, mas sim um limiar cósmico para todas as coisas com massa. Em essência, tudo que possui massa está destinado a se mover aquém da velocidade da luz, independentemente das circunstâncias. Eis a razão para o caráter extraordinário dessa velocidade. Ela transcende a própria luz e é fundamental para o funcionamento do universo. A velocidade da luz representa a estrutura causal do cosmos, delineando a ordem na qual os eventos são influenciados e afetam uns aos outros. Ela estabelece um limite para a rapidez com que um acontecimento em um ponto do espaço pode impactar eventos distantes e para a propagação da informação através do vasto tecido do universo. A luz é, em si, informação. Considere, por exemplo, a erupção de um geyser em uma remota planície alienígena. Para obter conhecimento desse evento, é necessário aguardar o tempo que leva para a luz emanada por essa erupção viajar até você. Embora a chamemos de velocidade da luz, talvez fosse mais apropriado referir-se a ela como velocidade da informação, pois é a mensageira que conecta todas as coisas no vasto e misterioso teatro do universo. Se você já é inscrito no canal, agradeço o seu apoio. E para continuar o nosso crescimento, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Caso seja a sua primeira vez por aqui, convido-lhe a apertar o botão de se inscrever, pois assim sempre estará atualizado com as informações mais relevantes do nosso mundo científico. Agradeço profundamente o seu apoio.